É campeão! É campeão! Eu não sou muito de acompanhar, eu não assisto todos os desfiles e tal, mas sempre que eu posso, todo ano eu vejo pelo menos o da mancha, porque tem tudo a ver aí com o Palmeiras e com o nosso dia a dia. Então foi um desfile foda, parabenizar pelo título e o mais legal é que assim, cara, o Palmeiras não dá um minuto de sossego para os nossos rivais. É toda hora, é todo lugar. Eu estava na sala com a Ju e a gente estava acompanhando as notas das escolas de samba e ela falou, porra, a mancha está na frente, só falta a mancha ganhar, mais uma coisa. E aí depois no grupo de WhatsApp, um amigo corintiano falou, caralho mano, eu não consigo esquecer a porcada, é toda hora. Então bicho, é aquela coisa, a gente está em todo lugar, a gente está a toda hora relembrando os nossos rivais de que a nossa fase é muito boa. E se o time faz isso, se a torcida faz isso, cabe a nós não deixar essa peteca cair, não deixar os caras esquecerem e relembrar a todo momento das nossas conquistas e das nossas vitórias. Porque, cara, o momento é muito bom. As coisas que vem acontecendo com o Palmeiras são coisas que, eu já falei aqui uma série de vezes, que eu nunca imaginei viver na minha vida. É uma felicidade que não cabe no peito. Eu acho que talvez seja o melhor momento da história para você ser palmeirense. A fase está muito boa, um dia pode ser que ela não esteja tão boa assim, mas até esse momento chegar, que a gente saiba aproveitar, que a gente saiba curtir, que a gente saiba elevar e comemorar cada feito aí do Palmeiras, da torcida. No geral, não só no carnaval aí, que a mancha acabou de conquistar, mas eu acho que a nossa torcida há um bom tempo vem dando show de arquibancada e vem batendo de frente aí com as principais torcidas da América do Sul, mostrando que realmente a gente faz uma diferença gigantesca nas conquistas recentes do Palmeiras. Mas é isso, rapaziada. Hoje, provavelmente, a gente não vai fazer live, não tem nenhuma notícia relevante, nenhum assunto que valha muito a pena da gente destrinchar. Então, a gente vai assistir aos jogos aí da Libertadores hoje à noite e amanhã, né, Palmeiras joga, amanhã a gente volta com os conteúdos pós-jogo, análises e tudo mais. Beleza? Tamo junto, um abraço e valeu!